Fala galerinha do meu canal tudo bem com vocês, sejam todos bem vindo ai o canal José Aventura 98 galera começando mais um vídeo para vocês e o vídeo de hoje vai ser novamente andando no mato para ver se encontra algum linho de pássaro e também algumas coisas interessantes da natureza, sempre tem disso e galera estou insistindo muito nesse tipo de conteúdo porque está dando uns bons resultados, muitas visualizações a mais do que os vídeos de pescaria, só que não vou abandonar também os vídeos de pescaria hoje mesmo eu ia pescar, só que não deu certo hoje de manhã, porque amanheceu o tempo muito chuvoso e frio isso também não é bom para pesca, e hoje à tarde também não dá para pescar porque vou estar ocupado mas amanhã se Deus quiser se der certo, ou seja, de manhã ou à tarde vai ter vindo pescaria para vocês que gostam desse tipo de conteúdo bom e agora vamos para o vídeo bom gente, estou nessa matinha aqui, é a primeira vez que gravo vídeo nela olha o canto dos pássaros aí o lambu também cantando, a lambu não, a churiti isso aí é o cochilão, nós chamamos de cochilão, os pássaros ainda cantando aí, olha ó ele está por perto, vou ver se eu pego, existe ele aí para vocês a lambu agora cantou e hoje passou uma chuvinha nessa madrugada de quinta-feira chuvinha boa, está com dois dias que chove aqui no nosso Ceará o mês de junho, o mês de junho está cantando bem aqui hoje de manhã está muito bonito vai ser um dia ali em dois aqui tem um corre que passa aqui ó só um pedacinho de uma mata de lá para cima assim, eu já gravei vídeo eu vim aqui, só que eu vou para outra mata que tem ali bom gente, já passei aquela cerca ali já estou aqui em outra mata só que plantas interessantes aí ó só não sei o nome desde criança que eu vejo esse tipo de planta só que eu não sei o nome e ninguém nunca me falou também agora nessa matinha aqui eu já gravei vídeo nela eu acho que foi três se eu não me engano e hoje os passarinhos estão animados, estão cantando muito dessa chuvinha aí se animando galera ali tem um arapuá não vou encostar muito perto que ela está assanhada ela não ferrou mas é valente inclusive tem vários vídeos dela aí no canal sarapuá aí uma vez me atacaram, mostrei até no canal as abelhas na minha roupa, no boné e ela está assanhada não vou encostar muito perto que ela é muito valente ela não ferrou mas elas entram dentro do ouvido elas agundem a pessoa mesmo parece até o cupizeiro né já comi o mel delas acho que tem quando era criança ainda é um mel muito saboroso estou tentando achar no impasse também mas até agora não achei só os passarinhos cantando mesmo bom gente estou mais perto aqui da arapuá estou falando meio baixo para elas não perceberem que eu estou aqui vou dar um zoom para ver se vocês veem elas voando aí da entrada para ver só um pouquinho eu vou sair daqui que elas já estão querendo atacar outro tipo de abelha tem que ter cuidado mesmo essas que não ferrou galera finalmente achei um ninho só que não tem nada dentro tem um ninho velho abandonado e aí estou em outra mata já ó vocês estão escutando a rolinha cantando e esse cantado essa rolinha aí é a rolinha caldo feijão espero ela cantar mais um pouco para vocês ouvirem se tem farinha aí acabou de cantar também novamente é difícil de ver os passos mas nos cantar de capa oio ficou vindo né esse é o famoso tem farinha aí só que a gente chama de farinha também inclusive tem vida aí achando o nindeiro no chão o outro passo que faz no chão galera veja só o que tem aqui ó nesse pé do mandacaru só que aqui ó não sei se vocês estão vendo tá escuro dá um jeito aqui para vocês verem ó isso aí galera é uma asa de vespa vê só coisa linda aí ó e é feito de barro essa me ferrou não dói muito a ferroada dela só que um pouco digamos dolorida né só que não dói muito olha aquela coisa linda essa aqui ó aqui nunca viu essa aqui eu esqueci do nome só que elas quando elas estão secas vai secando elas soltam umas coisinhas tipo agudão só que sai voando não sei se vocês já viram nessa bolinha que tem um agudão ela tem uma sementinha só que ela no vento está muito grande ela sai voando quando ela sai de dentro se tiver são secas aí eu já ia mostrar para vocês mas ainda está verde ó vocês podem ver né galera achei uma coisa aqui e agora fiquei muito feliz eu vou mostrar para vocês eu vou falar tem um pouco baixo só de falar baixo aí vocês já citaram tudo que é é abelha é abelha é um enxu grande veja só isso aí tenta pegar mais perto para vocês para não avançar para mim tem um enxu que já está bom de tirar depois eu vou tirar ele mostrar o mel aí para vocês é um enxuzão até me abaixar aqui pega mais legal é o segundo enxu que eu já acho esse ano o outro que eu achei foi embora esse daqui eu vou tirar logo antes dele ir embora só que vai estar rindo de tirar que a gente tira mesmo galera que a gente nós nordestinos gostam muito de mel de enxu é um mel muito saboroso melhor do que o mel da italiana é o mel natural que o mel da italiana a maioria das vezes é tudo entra aquelas caixas e o pessoal coloca algumas coisas açúcar tudo não é o mel natural já isso aí é que coisa linda é uma só está achando chu bom vou sair de perto porque estão querendo avançar bom gente chegou a hora de encerrar o vídeo está ficando muito longo como vocês podem ver encontrei várias coisas legais algumas plantas também nem que passa só um mesmo assim estava seco aquela arapuá e o melhor de tudo foi aquele enxu fiquei muito feliz para mostrar para vocês e também qualquer dia mostrar tirando ele para comer o mel deles lembrando que a gente não maltrata as abelhas só lembrando aí a gente tira com alguma fumacinha quando ela sai que é uma abelha mansa ela avança de vez em quando ferrou só que tem chu que é manso que dali é manso dali não quiseram me atacar fui perto a gente não maltrata e ela sai de boa e vão para outro lugar fazer enxame em outro canto tem vezes que a gente tira também sem fumaça quando o sol está muito quente mesmo a gente só balançar com uma vara que ela sai eu vou tirar ele no começo do mês de julho mês que vem porque agora não dá que agora de vez em quando chove quando é assim em tempo nublado é muito rindo tirar que eles ficam muito bravos agora com o sol não com o sol quente ela sai ligeira bom é isso aí espero que vocês tenham gostado desse maravilhoso vídeo só que ele enxulou e já fez o vídeo todinho a boca está nova de novo aí bom é isso aí se vocês gostaram deixe seu like compartilhe aí com seus amigos comente se inscreva no canal que não é inscrito tamo junto até o próximo vídeo